Só de interromper um pouco, alguém colocou aqui, nem a pedra cinza falar aqui, falando a minha mãe, a Tamara, a minha mãe não para de falar, nem a pedra cinza eu consigo fazer com ela, porque tem delas que estão assim e estão impossíveis, né? Elas falam com as pedras, com as árvores, elas não param de falar um minuto. Não, então fica difícil, né? Mas a pedra cinza, a mãe narcisista, ela pode falar o quanto ela quiser, quem não tem que falar é você, deixa ela falar, e acontece pouco, sim, e se ela perguntar, responde só o que ela quer perguntar, você esteve aonde? Estive na casa do João, ponto. Normalmente a gente é estimuladas e a gente passa por lavagem cerebral, né? E a mãe pergunta, foi na casa do João, aí a gente já começa, foi na casa do João, comecei com confete, comi bolinho, depois tudo. Elas fazem esses gatilhos. É assim mesmo. Para que a gente, sabe, com muito, e a gente tem medo, terror, a gente vai falar tudo. Não, só forneça o básico. Ah, fui na casa do João, aí se ela perguntar o que você fez? Ah, comi um bolo. Só isso? Não. Cortei a faca com o bolo e acabou. Mais ou menos isso. Gente, por falar nisso, já que vocês estão tocando nessa... Isso aqui são técnicas, né? Que você está dando. A Virginia tem vários vídeos no YouTube sobre essas técnicas, tudo sobre o narcisismo materno, sobre o transtorno de personalidade narcisista, e tem um curso dela também, que é o seu workshop. Não é? Você tem um workshop? Não. Não, é um curso. É um curso? Ela tem um curso, gente, porque todo mundo está fazendo um workshop, né? Achei que era um workshop também. Então, ela tem um curso para ajudar pessoas que foram abusadas, que passam por isso. E tem um grupo lá no Facebook, né? Flor de Lótus. Flor de Lótus. É secreto, você pode entrar lá. É privado. É privado, mas... É privado, é. Então, vocês discutem lá com as pessoas... Como? Só os membros do grupo que têm acesso. Pessoas de fora não veem nada. Então, assim, tem muitas informações sobre isso, gente. Se vocês estão perdidos, precisam de informação, vão lá. Acessam o link aqui da bio dela, que tem todas as informações dos cursos dela. E tem muito material gratuito sobre isso. E estudem. Mais 500 vídeos. E estuda, olha aí a quantidade. Então, e estuda. Estou sempre acompanhando esse trabalho também. Porque nunca é demais, né? A gente está... Porque não é só estudar, gente. A gente tem que estar sempre estudando, recapitulando, para poder entrar na cabeça da gente. Porque para a gente ser enganado, para a gente desconfiar de nós mesmo. Porque, como você falou, teve um brainwash. A gente fizeram um brainwash na gente. Então, lavagem cerebral. Então, a gente tem a tendência de desconfiar de nós mesmos. Porque nós colocaram a gente nesse papel. Então, se a gente... Tivemos a... Fomos desqualificadas, humilhadas. E a autoestima foi para as cocuias, né? Foi para o beleléu. Porque elas estão o tempo todo humilhando. E a narcisista oculta, ela não vai humilhar, dizendo que você é feia. Ela vai dizer, nossa, mas seu nariz é grande, hein? Nossa, como você está um pouquinho gorda. Como você é magra demais, né? Você está tão magra, você está me lembrando o esqueleto. Ela nunca diz diretamente. Então, cria um gatilho emocional em nossa cabeça. De que a gente não merece ser amada. De que a gente... Até questões financeiras elas influenciam. Hoje, eu estava no atendimento de mentoria. E a vítima estava falando que ela ia... Coisas que ela está começando a encaixar agora na cabeça dela, lembrando. Que ela ia fazer entrevista para trabalhar em recepção de hospital. E aí, ela comentou. Ah, vou botar currículo em tal lugar. Em um hospital tal. Aí, a mãe. Desde quando você entende de recepção hospitalar? Você acha quando você trabalhou no seguro pra dentro? E ela nunca colocou esse currículo. Nunca colocou. Sabe? E continua recebendo o poder de recepção de um salário melhor. E aí, você cresce com crenças limitantes de que você não é merecedora de dinheiro. E quando você se sente não merecedora de dinheiro, o dinheiro não vai chegar até você. Seu cérebro não cria meios de trazer soluções de problemas, ideias. Porque você simplesmente fica limitada. Totalmente limitada à prosperidade, a ter bons relacionamentos amorosos. Elas vão minando o território, né? Minando a autoestima. É uma lavagem cerebral. A gente não crescer. Pra não sair do canto. E justificar. E a gente acreditar nelas. E pra que elas fiquem aqui, a gente aqui. Sempre. A gente nunca pode ser mais que elas. Se se atrever a calgar altos níveis, níveis de querer trabalhar, querer fazer algo a mais. Elas se incomodam, né? A vida profissional some com certificados dos filhos. Ela me tirou o direito de estudar. Minha mãe com 17 anos. Eu só fui concluir ensino médio adulta. Simplesmente falou, você não vai estudar mais. Por quê? Ela não queria que eu terminasse o segundo grau, porque ela só tem até o segundo grau. Pra que eu fizesse faculdade e ficasse pra ela, né? Na cabeça dela. Na cabeça dela. Uma pessoa que está superior a uma pessoa que só tem ensino médio. Pra que eu não subisse um degrau acima dela. É surreal. É a competitividade. É bizarro, né? Tchau. 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 Tchau.